Olá meninas do Você Bonita, eu sou o Nando Brandão e hoje eu venho dar uma grande dica pra vocês. Já viram falar em ozonioterapia? Essa máquina aqui que você vê muito aí falando, né, na parte da pele, como tratamento estético agora também para os fios. O ozônio, ele emite radiações ultravioletas, onde você consegue tratar e estimular ainda mais o brilho e a nutrição do fio junto com produtos específicos. E hoje eu também vou trazer aqui água termal. Aquela água termal que você usa na pele? Pois agora o mundo da cosmética também está trazendo isso para o nosso universo. Água termal nos cosméticos, fora, livre de parabéns, totalmente orgânico para nutrir, reconstruir e regenerar a fibra capilar. Tratamento de ponta. Vou mostrar agora pra você, tá aqui no Você Bonita. Tudo começa aqui, ó. Esse aqui é um shampoo, olha como ele é líquido. Ele é a base de água termal. E aí nós temos um suplemento para os cabelos. Tipo academia, camaromba, o cabelo também precisa ficar marombado, né? Então, suplementação. Quantos cabelos perdem matéria, textura, o cabelo não cresce porque ele perde matéria, quebra o cabelo. Então, hoje também nós temos tratamento de ponta pra vocês, mostrando um pouquinho sobre nutrição de fios. E aí, olha só, a gente mistura um pouco na água. E vamos lavar esse cabelo e depois tratar com ozônioterapia. E agora é a hora do tratamento. Vocês sabem que o cabelo é feito de 80% a 90% de queratina? Ou seja, nosso cabelo é totalmente feito de queratina. É o principal ativo do nosso cabelo. Aí todo mundo fala assim, mas já fiz tratamento com queratina, o cabelo ficou duro, rígido. Por que isso? Queratina de má qualidade. A queratina tem que ter uma quebra molecular, ser quebrada em nanopartículas. Quanto menor a partícula, melhor é a queratina. Aqui nós estamos trabalhando com queratina com uma quebra molecular muito pequena que vai conseguir adentrar até o córtex do cabelo, junto com a ozônioterapia. Então, galera, aquela tina de qualidade é queratina boa e trata e não tem medo de queratina, ok? Só uma queratina boa e de qualidade. Vamos lá! E essa é a nossa queridinha de hoje, a nossa máquina de ozônio. Vapor saindo e agora vamos ligar a parte magnética. E esse vapor vai entrar dentro dessa cutícula do cabelo, levando essa queratina para dentro do fio, reconstruindo, regenerando esse cabelo, brilho e maciez, sem dizer a sensação, né? Ainda tem um perfuminho bacana para a cliente ficar relaxada aqui no lavatório e curtir esse momento. Então, vou deixar ela bem tranquila para curtir aqui uma pausa em tempo de 15 minutos. Volto já já! Amiga, isso! Vamos lá! Já deu seu tempo, tá amiga? Desculpa, eu sei que é gostoso, eu sei que é bom. Mas vamos lá? Vamos finalizar esse cabelo? Vamos lá! Meninas, olha só esse cabelo. Tratamento de ozonioterapia. Olha a reconstrução e brilho que dá. E finalizamos agora com olhinho. Olhinho de chia, macadâmia, avelã e ômega 3. Dá uma olhadinha no brilho e na textura desse fio. Olha só quanto brilho nesse cabelo. E reconstrução, você vê que ela tem mechas e o cabelo muito longo. Geralmente, um cabelo muito longo assim, a gente não tem brilho nem nas pontas, porque fica realmente mais ressecado. Olha quanto brilho eu tenho na ponta do cabelo por conta da regeneração do ozonioterapia. E é isso aí, meninas. Olha só, tecnologia também nos salões de beleza para regenerar, restaurar e reconstruir cabelos e cabelos incríveis. Brilho, tratamento e eficácia. Um beijo grande para vocês e até a próxima dica aqui no Você Bonita. Beijo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho